Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos começar a meter a mão no container. Vamos começar devagarinho, né? Porque a gente comprou as aberturas agora faz poucos dias, ainda não chegou as janelas, né? Pra gente colocar, mas tem que começar de alguma forma, então a gente já vai começar fazendo a parte do lixamento, escovar, pra poder pintar. Ele tem um monte de ferrujinha e uma coisa que, até o título desse vídeo aí, né? Uma coisa que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Quando a gente for comprar esse container, nós não olhamos o container por cima. Então olhamos o container pelas laterais, olhamos o piso do container, olhamos por dentro, só que não olhamos o container por cima. Isso eu assumo totalmente o risco, porque foi culpa minha, não foi culpa do vendedor, não foi culpa da empresa. Eles me mostraram o container, eu fui lá na empresa pra escolher o container, então eu escolhi esse aqui. Só porque eu deveria ter subido, pedido pra eles me mostrar o teto do container, justamente porque eu não queria fazer um teto, uma cobertura, um telhado em cima desse container. Eu precisava de um container com um teto muito bom, melhor até do que as laterais. Só que eu não me atentei nesse detalhe na hora que comprei e quero passar essa dica pra vocês. Eu vou mostrar ali pra vocês como que está o meu teto. Infelizmente está muito ruim, tem bastante furo e pra quem não quer fazer telhado isso não é legal. Se eu fosse fazer um telhado, beleza, poderia ter furo no teto sem problema nenhum. Mas como eu quero fazer um telhado, isso não foi legal e foi uma escolha errada que eu fiz. Mas agora só o que me resta, já que eu não tenho dinheiro pra fazer o telhado, o que me resta é eu consertar esse telhado da maneira que eu posso e que eu sei consertar. E eu vou mostrar pra vocês agora como que vai ser, vamos lá, vamos subir lá em cima do container. Então galera, aqui ó, já foram feitos alguns remendos no teto e agora eu comecei a cutucar aqui as ferrugens e comecei a descobrir que está bem, bem podre, bem ferrujado mesmo. E está furando, onde eu estou cutucando forte, né? Eu vou ter que tirar toda essa ferrugem pra fazer um tratamento aqui. Eu não queria fazer um telhado em cima desse container, na verdade eu não posso, não tenho dinheiro pra isso. E outra coisa que é importante, é que quando eles soldam, eles soldam o container, ele afrouxa, ele dá a dilatação térmica, né? E ele afrouxa, olha aqui ó, eu estou pisando aqui, de repente vocês não vão conseguir sentir, mas isso aqui está bem frouxo, ó. Lá dentro vocês viram que está com um macaco, eu calcei com uma madeira pra poder segurar essa parte aqui pra mim pisar em cima, porque senão ela vai embora pro fundo. Isso acaba fazendo com que a água fique acumulada, ó, aqui ó, não sei se vocês vão conseguir notar, mas bem ali ó, tem uma parte mais baixa também, que estava empoçado de água, eu acabei de varrer. Lá na frente tem outra parte também ali ó, que também está empoçando, porque é onde eles soldam. Ela vai, ó, ela vai, ela trabalha, né? A chapa dilata, olha aí ó. Então fica a dica aí, eu vou agora fazer um tratamento aqui, depois nos próximos vídeos vocês vão ver como que vai ficar esse teto aqui. Eu vou ter que fazer uma solução paliativa aqui, porque eu não posso gastar muito agora, então eu vou fazer uma solução com cola PU mesmo, com selante PU. Primeiro eu vou dar uma impermeabilizada nessa ferrugem aí, não, eliminada nela na verdade, com alguns produtos. E depois eu vou passar cola PU e pintar, pra quem sabe futuramente, sei lá, eu colocar um telhado aqui em cima, não sei o que eu vou fazer ainda. Ali ficou o telhado da casinha, né? Ó. Muita gente falou que eu poderia ter vindo com um telhado daqui ó, e feito toda a tela em cima. Sim, eu poderia ter feito isso, só que o custo ia ser maior. E uma coisa que eu não queria, telhado em cima do container, que é justamente por causa do vento. Que quando o vento vem, ele vem lá da cidade, ó, ele vem e passa forte aqui. Então eu não queria um telhado em cima do container, porque pode ser que arrancasse tudo, né? Então o container, ele tá protegendo bem aqui a nossa casinha, né? Então essa era uma das vantagens de eu não querer um... Uma dos motivos de eu não querer um telhado em cima do container. Mas é isso aí, agora vamos lá, não adianta chorar pelo leite derramado. Fica a dica então pra quem vai comprar um container. Toma cuidado pra comprar um container com o teto bom. Agora se você for fazer um telhado em cima do container, aí não tem porquê tá escolhendo com o teto bom. Pode ser qualquer um mesmo, né? Se você é novo aqui no canal, acabou de chegar. Esse aqui é o nosso recanto da família VNE. Nós somos uma família que viajamos e de vez em quando também construímos alguma coisa. E aqui tá o nosso... A nossa construção que foi tudo que nós fizemos, tá? O link aí tá aí no card pra vocês acompanhar toda a playlist. E também de como foi colocado o container aqui no terreno. Foi um perrengue grande aí, mas a gente conseguiu colocar esse container aqui dentro do nosso terreno. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de fora do container. Ele não tá tão feio, apesar de ser um container de ano 2004. Tá? Ele é um container com 2,90 de altura. Então se eu não me engano é HC que fala, né? É... Ó, externamente aqui tudo beleza. A gente foi lá, olhou, escolheu ele. Dos que tinha lá, isso aqui era um dos menos piores, assim. Então externamente ele não tá tão feio. Tem umas ferrujinhas, algumas coisas, alguns amassados. Mas isso aí é normal pra um container com o ano que ele tem, né? Por dentro também ele não tá tão feio. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro. É... O piso dele não tá tão feio. É um compensado naval que tá bem inteirinho até. As paredes do container também. Aqui tá bagunçado porque a gente tá trabalhando dentro dele, né? Tá... Já virou até uma marcenaria aqui dentro. Então as paredes internas também não estão tão ruim. Agora o meu problema maior está aqui, ó. Olha, eu tô começando a mexer lá por cima. Olha a quantidade de furo que tem nesse teto. Só nessa parte aqui. Fora alguns furos que eles já tamparam com solda. E aí, cara? Tá andando de bicicleta? A corrente caiu. A corrente caiu? Não, não tô conseguindo consertar. Essa parte aqui tá muito dura. Ah, mas aí qual é o problema disso aí? É tu que andou muito rápido, será? Ou será que a corrente que tá ruim? Não, eu não tô conseguindo pedalar muito rápido. Tá muito difícil. Pera aí que eu vou arrumar pra você, tá? Pra esmerilhar ali eu tô usando esse disco aqui, ó. Que chama disco flap. E também tô usando esse aqui pra dar uma escovada na ferrugem. Esses dois disquinhos aqui. Muito bom esse disco. Esse aqui ele é o 40 e esse aqui que eu tava usando é o 60. Então, galera, o primeiro passo aqui eu vou passar um neutralizador de ferrugem. Tá? Esse neutralizador de ferrugem aqui eu comprei no Mercado Livre. É... Eu vou passar ele que ele vai neutralizar a ferrugem. Vai... É... Fazer com que ela não propaga mais, né? Que ela morra mesmo. Então, dizem que é muito bom. Eu vou testar agora. Aí eu vou fazer só esse pedaço aqui por enquanto. Vou passar o neutralizador. Vou deixar secar umas oito horas mais ou menos. E aí depois eu vou vir escovar novamente e pintar. Claro, vou tampar os buraquinhos, né? Daí eu vou tampar os buraquinhos com cola PU. Isso, como eu falei, é uma solução paliativa. Pra futuramente eu ver o que eu faço. Se eu coloco um telhado, não sei o que eu vou fazer aqui. Vamos ver. Porque também eu vou ter o forro de gesso lá dentro. Não pode ter nenhuma infiltração, né? Por causa do forro de gesso. Então, não dá pra arriscar. Depois essa ferrugem começa a voltar. E aí estraga o meu forro de gesso. Então galera, tem o tratamento que o produto faz. Tá vendo que ele tá ficando bem cinza, assim, ó. Tá corroendo a ferrugem, parece, né? Olha aí. Eu acho que vai dar certo. Vou deixar secar bem. Pra depois passar uma mão de fundo zarkão. Pra só depois eu passar o produto nos furos. A cola PU, né? Pra tampar os furos. Aqui também tem um outro pedaço bem crítico aqui, ó. Tem um outro pedaço bem crítico. Já tô começando a fazer o serviço aqui, que é... É... Bater pra tirar as cascas grandes. Daí cada vez que bate, fura. Tá vendo? Onde tem uma casca muito grande, aí fura, ó. Pode ver. Ali tem outro furo, ali tem outro furo. Sempre que tem uma casquinha grande, ali já furou também. Agora eu vou passar a esmerilhadeira, né? Escovar bem pra poder passar o produto. Ó, aqui dá pra vocês ver, ó. Que tem uma casquinha. Aí o furo. E se a gente não bater, não vai saber, né? Aqui, ó. Provavelmente é outro furo. Não adianta de nada passar o produto em cima dessa bola de ferrugem. Eu tenho que raspar tudo isso aqui primeiro, ó. Então, galera. Hoje é o dia seguinte. Eu deixei secando desde ontem. E olha como é que fica. Ele dá uma esbranquiçada, né? Ele ficou assim meio esbranquiçado. Porque a ferrugem... Ela converte, né? Agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma tinta aqui, ó. Até eu comprei uma vez pra usar no popar e sobrou. Vermelho óxido. É o que o pessoal chama de zarcão aqui no sul. Não sei se por aí também chama. Esse aqui eu vou passar agora. Vou passar uma escova de aço e vou passar ele. Vou passar uma escova, ó. Tá. Dá uma limpada, vou varrer e vou passar esse óxido aqui. Depois que secar, aí sim eu vou passar o PU nesses buracos aqui. Detalhe que o PU que eu vou usar aqui tem que ser um PU que aceita tinta. Tem vários PU que não aceita tinta. Eu tenho que usar um que aceita tinta porque depois eu vou pintar todo esse container, né? Todo o teto dele. Eu vou lixar as outras serruginhas e tal e vou pintar tudo. Então tem que ser um PU que aceita tinta. Vamos lá que hoje o sol tá escaldante. Mas tá meio estranho pra lá. Pode ser que chova, então tem que ser rapidinho. Tinta. 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 Então galera, tá aí. Acabei de passar os arcão. Eu tô tratando só onde tava mais crítico o negócio, né? Onde tava ferrugem assim que quando eu cutucasse ela furava. O resto são ferruginhas superficiais que eu também vou ter que lixar tudo e pintar todo esse teto. Mas agora eu fiz só os lugares mais críticos. Então o que que eu vou fazer agora? Esse primer aqui ele seca muito rápido. É vinte a trinta minutos e já tá seco. Agora já vou passar então a cola PU nos buraquinhos. Porque o tempo tá ficando feio. Pode ser que vá chover e eu quero passar a cola PU. Ah, o PU não tem problema. Se chover ele seca rápido. Pode pegar a umidade em cima depois. Esse PU aqui, ó. Que eu tô usando é um PU 40. E como eu falei, ele aceita pintura, tá? Ó, ele é pintável, tá vendo? Tem uns que não são pintáveis. Daí pra mim aqui não ia resolver nada. Vamos lá então. Aqui eu vou fazer o seguinte. Nesse furinho maior, tá? Eu vou cortar um pedacinho de chapa de zinco que eu tenho ali. Vou colocar no furinho e vou passar a PU por cima. Seria o correto fazer uma solda? Seria. Mas eu não quero soldar pra não frouxar mais ainda do que já tá frouxo isso aqui. E eu acho que vai ficar bom porque a cola PU resiste bastante ao calor e tudo. Então eu acho que vai ficar bom. Vamos lá. Eu acho que vai ficar bom. Então galera, é isso aí. Por enquanto o serviço que nós tínhamos pra hoje era isso. Toda a cola PU tá passadinha nos buracos aí. Só esperar secar. Depois eu até vou dar uma revisada, né? Vou lá por dentro do container também dar uma olhada pra ver se dá pra ver alguma claridade de lá de dentro, né? A gente fecha a porta do container e o dia de sol bem forte dá pra dar uma revisada, né? Ver se não tem nenhum furinho. Então tá aí galera. Vou mostrar pra vocês que choveu. Tá aí, ó. Choveu e choveu bastante essa semana. Eu já faz uma semana que eu fiz esse teto. Eu queria fazer o final do vídeo só depois que eu tiver certeza de que funcionou. Então tá aqui, ó. A gente já tinha limpado o container, né? Por dentro, justamente pra ver aonde que ia ter goteira. Não temos nenhuma goteira aqui dentro. Eu vou subir em cima do container e vou mostrar pra vocês como tá empossado. Ó. Lá está onde eu coloquei cola PU. Aqui também, ó. Ela ficou saindo um pouquinho ali pra fora. Aqui também, em vários lugares. E ali empossa bastante água. Eu vou subir lá e vou mostrar pra vocês agora. Então tá aí galera, ó. Tirei um pouco da água ali. Vocês viram, tava bem empossada. Claro, como eu falei, uma solução paliativa. Vamos ver a longo prazo. Mas também eu ainda vou pintar aqui por cima, né? Eu vou, na verdade, a hora que estiver bem sequinho, eu vou dar mais uma reforçada nessa cola PU. E depois que secar, eu vou pintar ainda por cima com esmalte sintético. Pra dar mais uma protegida. Olha aqui, ó. E também tem um detalhe, né? Ó. Tá uma lagoa aqui, tá vendo? Tem bastante água aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver na lente da câmera. Mas aí. Tem muita, muita água. Tá? Complicada a situação. Eu tenho que dar uma levantada pra água escorrer. Porque senão, eu acho que vai enferrujar tudo de novo, né? E é isso aí então, galera. Uma solução paliativa, como eu falei. Mas deu super certo. Por enquanto, tá tranquilo. Não chove mais dentro. E aí depois a gente vai ver o desenrolar desse negócio, como é que vai ficar. Mas, fica a dica aí pra vocês então. Sempre que comprar um container, dá uma olhada no teto pra ver se o teto não tá muito furado. Pra não tomar assim, esse prejuízo aí tá gastando, igual eu tô gastando agora com produto e tudo, né? E perdendo tempo também, que levei um dia e meio nesse serviço aqui. E ainda vou ficar, eu acho que mais um dia pra poder pintar tudo. E vocês vão acompanhando nos próximos vídeos o desenrolar dessa história e toda a construção da nossa casa container. Que já vai começar já nos próximos vídeos aí a cortar as estruturas pra colocar janela. E vamos fazer muita coisa aqui. E vocês vão acompanhando tudo nos vídeos. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aí a palavra teto. Ou teto do container, pra gente saber que você assistiu até o final. E um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí